Posicionando a câmera? Oi, gente! Olha o que que chegou! A minha slime! Olha, tá parecendo um laranja, mas é vermelho, gente! Ops! Pá! Ó, também tem essa! Eu não tô vendo a bruxa! Que melaga tem um cheiro de tinta, gente! Faz um pouco de barulho, mas ainda tá bom! Estica muito, gente! Olha que da hora essa bolha aqui, ó! Ela fica muito da hora quando faz bolha! Não! Você deixou o sal? Eu derramei um pouquinho de sal! Gente, é muito bom! Fez bolha, só um pouquinho! Seu celular não me estressa hoje! Eu quero ver a outra! Olha esse daqui, ó! Eu tenho aqui, meleque também! Nossa! É metálica! É muito lindo! Nós temos o salário aqui, ó! Por favor de tipo um! É um alívio aqui! Droga. Deixa eu ver se fai boli. E isso foi muito pequena Não dá pra ver o tom do sol Gente, eu tô muito bem com esse slime É muito da hora Não consigo fazer aquele negócio Tipo assim, eu vou tentar Espera Slime Muito bom Olha como que estica, gente Se eu deixar estica muito E é muito da hora, tipo assim, quando ela faz bolha Vou fazer ela se camuflar Eu vou mostrar essa daqui Olha, acho que essa daqui é mais, tipo assim, meio bonita Tipo assim, ela é um pouco mais bonita Tipo assim Nossa, gente, é muito da hora E falando o que vai acontecer no canal Eu só vou jogar de game Que queimou a câmera do meu celular Não dá pra gravar, tipo assim Tipo assim, dá pra gravar Dá pra gravar com o Mobzen Com essas coisas Com o gol do recorde E pra quem quiser jogar comigo Eu vou dar o número do endereço do meu Roblox Pra poder jogar oficialmente Comigo É, comigo mesmo, hein E...